Como vimos neste final de semana, as mudanças climáticas já impactam perigosamente o Brasil, que necessita com urgência de mecanismos para fortalecer estruturas que possam fazer frente às inevitáveis catástrofes provocadas pela natureza agredida pelo homem, cada vez mais, infelizmente, frequentes e devastadoras. É preciso combater o negacionismo e, além dos três poderes, far-se, se necessário, envolver todo o país na defesa de medidas de transformações ecológicas. Os incêndios que se alastram pelo país são questões de direitos humanos e ambientais, saúde pública e economia. Há toda essa conexão. O governo federal está pedindo uma investigação rigorosa sobre os incêndios que se intensificam em alguns estados. Nos últimos dias, no Cerrado, no Pantanal, na Amazônia, até o momento, a Polícia Federal abriu 31 inquéritos para investigar possíveis ações criminosas. O estado de São Paulo, por exemplo, registrou 2.191 focos de calor em 48 horas, o que corresponde a cerca de 42% de focos no estado em 2024. Quando eu falo calor, eu falo desses incêndios que estão sendo provocados, conforme a avaliação que nos chega até o momento. Em Rondônia, o estado que tem a honra de representar, os focos de queimadas registrados nos primeiros sete meses de 2024 são 183% maiores do que os detectados no mesmo período do ano anterior. Esse aumento vertiginoso de fogo ocorre em um cenário de seca e estiagem extrema, o que torna a situação ainda mais desesperadora. O avanço das chamas ameaça não apenas nossas florestas, mas também a saúde e a segurança da população rondonhense e também em outros estados, como vimos em São Paulo nesses últimos dias, e também no Pantanal, o Mato Grossoense. Na Amazônia, o primeiro quadrimestre de 2024 registrou 8.977 focos de incêndio, a maior taxa para esse período desde o ano 2016. O que é ainda mais alarmante é que esses números se referem a uma época do ano em que não corresponde uma temporada dos incêndios da região, que geralmente ocorre de junho a outubro, embora estejamos em agosto. Isso nos leva a questionar por que estamos vendo tantos focos fora desse período tão grave. A resposta aponta para as atividades criminosas, como muitos indivíduos realmente nefastos à vida do nosso país, que ateiam fogo em pastagens, em lavouras e canaviais e outras áreas, ou na própria floresta. O governo brasileiro se mobilizou desde o primeiro instante, do início do alerta de focos de incêndio por todo o país. Ainda ontem, no domingo, o presidente da República instalou uma sala de situação de acompanhamento de todo o desdobramento dos incêndios no país todo, junto com a senhora ministra do Meio Ambiente e junto com outros ministros de governo. Tem uma investigação necessária a ser feita, que a Polícia Federal já está fazendo. Nós estamos em uma época seca, é verdade. Há uma tendência da ocorrência de incêndios, é verdade. Mas também o desenrolar, a quase coordenação de vários incêndios em locais distintos de São Paulo e daqui do Centro-Oeste é indício de que boa parte desses incêndios podem ter ocorrido de forma criminosa. E como pode ter ocorrido de forma criminosa, a Polícia Federal já está atuando para investigar e encontrar os responsáveis sobre isso. Os senadores também repercutiram no X, antigo Twitter. Flávio Bolsonaro criticou o governo e publicou imagens da fumaça das queimadas no Brasil. Astronauta Marcos Pontes escreveu que a falta de medidas adequadas agrava a situação. Fabiano Contarato disse que a Polícia Federal precisa agir com rigor.